Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Anderson Ramos. Lá vamos nós para mais uma. Resolva essa expressão numérica abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Pessoal, de imediato vamos pensar no seguinte. 3,5, se a gente multiplicar e dividir por 10, como assim? Fazer o passo a passo só esse primeiro aqui, o restante a gente vai correr um pouquinho mais. Vamos multiplicar e dividir por 10. Isso daqui pode ser reescrito como multiplicar por 10, essa vírgula vai ser deslocada uma casa para a direita. Então a gente vai ter 35 dividido por 10. Ou seja, escrever 3,5 ou 35 sobre 10 é a mesma coisa. Pegou a visão? Então vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever essa expressão da seguinte forma. 35 sobre 10. Já sabemos que nós podemos escrever dessa forma. Menos 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado, pessoal? Muito bom. Temos pelo menos uma pessoa estudando. Que multiplica 2,1. Vamos utilizar o mesmo artifício. Multiplicar e dividir por 10. Daí nós teremos 21 sobre 10. Tá legal? Bom, como aqui nós temos uma multiplicação, essa fração aqui pode pegar o 16 também. Aí note que os denominadores são iguais. Daí nós temos que efetuar essa continha. 16 vezes 21. Alguém sabe fazer essa de cabeça? Essa eu também não sei. Mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa sabe. Vamos lá. 1 vezes 6,6. 1 vezes 1,1. Vamos por este zero, porque agora nós vamos multiplicar pelo elemento da dezena. 2 vezes 6,12. Foi 1. 2. Vezes 1,2. Mais 1. Exatamente. Agora nós vamos efetuar a adição. 6,3,3. Então, a nossa soma deu 336. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte. 35 menos 336 dividido por? Exatamente. Agora, essa daqui eu sei fazer de cabeça. Quanto que é, pessoal? Menos 336 com mais 35. Bom, o que vai prevalecer aqui é o sinal negativo, né? Porque 336 é maior do que 35. Então, vamos obter 300 e 1. E aqui, está dividindo por 10. Bom, como na multiplicação nós deslocamos a vírgula para a direita, na divisão nós deslocamos a vírgula para... Ah, mas onde que está a vírgula, professor? Não estou vendo vírgula nenhuma aqui. Ela está aqui, escondida. Está bem aqui. Daí, nós podemos afirmar que o nosso resultado vai ser igual a menos 30,1. Conforme a alternativa da letra D. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado. E até a próxima. Bons estudos.